Hoje eu olhei pra você e vi A beça, a algoza, a ginga, a luz, o som A festa, reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa É corte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nés Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem O meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já recei um terço hoje pro seu santo me guardar Serei as moedas do desejo pra você me dar um beijo Desenvolar Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair na mão Meu sonho feliz Meu sonho feliz Meu sonho feliz Meu sonho feliz